E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e no vídeo de hoje eu queria continuar com a minha série de Super Mario Galaxy 2, então vamos aí, vamos continuar lá do nosso save querido, tá? Deixa eu prosseguir porra aqui, né? E no último gameplay a gente subornou uma estrela, a gente fez ela explodir de obesidade mórbida, excesso de comilança de Star Bits, tá? Então apareceu um mundo novo, tá? Uma galáxia nova, que é essa aqui. Antes de entrar nessa, a gente vai vir aqui tentar pegar ali a estrela da sapecagem, que apareceu, né? Estão pregando uma peça em nós, em nós. Olha aí, o cometa da pegadinha, tá? É um malandro, né? Entendeu o trocadalho? Entendeu? Entendeu? Mas enfim, vamos aí. Eu não sei o que a gente tem que fazer, mas tentaremos. Estrela do poder, pegá-la aí, pegá-la aí. Beleza. O que é isso, velho? Tem uma contagem aí, sei lá o que é isso. O que é pra fazer? É pra matar tudo? Vamos. Mas já terminou o nosso poder? Que bizarro. Tá bom. Pegamos uma vida. Acho que vai dar. Tá bom. Você é a última. Ah, conseguimos, galera. Conseguimos várias vidas também. Ah! A pedra continuou rolando e eu peguei... Ah, eu queria pegar as vidas antes. Que droga. Ah, caraca. Bom, tudo bem. Não tem problema, não. Não tem problema. Pegamos mais uma estrela. Estrela pra nós. Tô pegando estrela pra nós. Ok, pegamos umas moedas pra nós também. Tá? O Toad Mensageiro ali vem bater um papo com nós. Tá? E chegou um bebê Luma. Tá? Ah, tá bom. Eu não quis ler. Nasceu um bebê, é isso? E parece que a gente vai conhecer essa pessoa misteriosa em breve. A pessoa que nos mandou a carta. Vamos vir aqui. Aqui, nessa galáxia... Vamos lá. Ah, Buma! Galáxia que a gente ainda não explorou. Vamos lá, galera. Deixa eu me ver. É a galáxia do... Crescimento do Mel. E a gente vai vir aqui para o início. O início Bumble. Bumble é um trocadalho ali porque existe um tipo de abelha que chama Bumble Bee. Que é aquela abelha bem gordinha que vocês já devem ter visto em filme, desenho. É aquela bem gordinha, não é aquela abelha normal. Tá? E a Bumble Bee. Que é isso? Pega esse estilo aqui. Eu perdi todos os Star Bits. Bobão. Mano, que fase bonita, cara. Curti. Eba! Tá. Ó. Da hora. Vamos falar com a abelha ali. E ela disse que ela veio aqui, ela e as companheiras dela, em busca de uma estrela para a rainha. Essa rainha trouxa aí está competindo comigo. Ha, garoto! Eu imaginei que teria alguma coisa ali. Falar com ela. Sem sorte ainda. Pode nos ajudar. Vou tentar. Ah, não tem nada aqui. Eu vou tentar fazer um barato louco, mano. É. Acho que a gente vai ter que pegar alguma roupinha melhor antes de fazer isso aqui. Vou tentar. Conseguir uma roupa que nos ajude. Aê. Aqui, ó. Beleza. Vamos vir pra cá. Ah, não pode se molhar. É verdade. Quando você se molha com a roupa de abelha, você deixa de ser abelha. Ó. Ó. Aê. Marcar território aqui. Depois a gente descobre o que tinha ali embaixo. Eu fui meio burro otário, né? De pisar na água ali. Ok. Mano, eu não estou satisfeito com isso aqui. Eu quero ver o que tem ali embaixo. Vamos vir empurrar aqui. Tá. Eu fiquei curioso. É pra cá que vem. Ah, mano. Sacaneou, hein? Não dá, né? E se a gente... Ah, não dá, pessoal. Desculpa. Mil, mil perdões. A gente vem pra cá. Continua o Amário burro. Ok. Aí vem pra cá. Eita. E aí... É inimigo aquilo, cara. Tomamos um nocaute ali. Que ficou até feio. Ficou até feio. Ha! Ha, 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 ha. Deixa eu vir pra cá. Aê. Se eu soubesse que tinha um barato perto da gente, eu tinha pego aquele, né? Pegar os Star Bits, né? De Star Bits em Star Bits, a gente enche o papo, né? O papo daquela estrela gorda, velho. Pegamos mais ali. Beleza. É, bonita a fase, mas ela não é tão emocionante, não. Eu quero todos os Star Bits ali. Tô tentando pegar. Tô tentando pegar. Beleza. Ô, garoto. Conseguimos. Conseguimos uma vida apenas, mas... Tudo bem. Tô recuperando o nosso voo. Nosso poder de voo, se bem que era mais fácil ter descido mesmo, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, mano. Esse bicho ali é muito chato, cara. Tá parecendo a fase do cassino no Sonic aqui. Aê, garoto. Conseguimos. Ah, vou pegar de bobão ali. E aqui, o que temos? Olha esse bicho. Tem no Mario Yu aquele bicho. Ah, eu quero vir para cá. Por que você é burro, Mario? Aê. Agora a gente vem para cá. Ah, tá dando certo. Vai. Tentar pegar os Star Bits. Mano, essa fase aqui, ela é muito tranquila, cara. Tô quase caindo do sono aqui. Aê. Cadê? Deve estar no fim da fase já. Beleza. Caraca, mano. O que é aquilo, velho? O bicho tenta cometer assassinato. Ah, você é pequenininho. Não. Ai. Caraca. Eita, nós. Burro. É burro, bicho. Aquele bicho ali, ó. Ele fecha. Ele tenta comer a gente, mano. Sai fora. Aê. Tá. Opa. Por aqui, hein. Não. Ai. Nossa. Beleza. Olha a cara de triste daquele bicho. Então, você tá ali, mas parece que tem um barato lá pra esquerda, ó. Tem. Tem uma parede invisível ali. Fui trollado. Você tá me tirando que uma parede invisível me fez morrer, né? Êêêê, caramba. Porcaria de parede invisível. Eu fico infeliz. Por que não coloca uma parede que não é invisível? Ah, saco. Fazer tudo de novo. Nessa fase aqui que é mais tranquila que sei lá, velho. Que... Não, eu pensei numa coisa, mas é melhor não falar. O que eu pensei não é politicamente correto. Vai, Mario. Vamos nessa. Aê. Ah, agora eu não vou vacilar, não, cara. Aê. Ah, finalmente. Vamos pegar a nossa estrela. Beleza. Show, galera. Pegamos a estrela. Com a estrela em mãos, a gente prossegue pela galáxia. Vamos fazer a próxima fase. Show, Mario. Comemore, comemore. Fique feliz. 25 estrelas já. Tá, mais um cometa ali. Uma medalha de cometa. Ok. Vamos prosseguir. Isso aí. Bora assumir o comando da espaço... Espaço... Fácil. Ai, cara. Espaço fácil, entendeu? Você que quer mil, né? Ei, caramba. Vamos vir nessa aqui, então, ó. Ver qual que é a dessa galáxia aí. Galáxia bola de tênis. Bola de tênis mal feita, né? Não parece com bola de tênis. Eu falei que parecia antes, mas não parece não. Ó... 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 Ah... Como faz? É só destruir aquilo? Dá uma rolada ali, pegou, acabou? Ó... Tá parecendo fácil demais. Obviamente não é isso. Ele falou... Ei, sou eu! O quadro de avisos. Olha o absurdo. Ele falou, se você quiser usar essa Star Ball, me escute. Tá bom, fale, quadro. Pula. Beleza. Pulei. Ok. Agora a gente tem que controlar. Ok. Beleza. Vamos que vamos. E aí? Tá bom, já entendi, imbecil. Vamos logo. Eu crente que ia pegar o barato. Ah, é só controlar com o emote, ó. A gente vem aqui, ó. Aê, menininho. Ok. E aí? Para, mano. Como... Como que é? Não é tão simples assim isso aqui, não. Vamos seguir, porra, aqui. Ó, uma chave. Pegamos a chave. Ah, menino. Eu vou lá. Aê. Aê. Ok. Por aqui. Caraca, mano. Vocês não tem noção da coordenação motora que me é exigida para fazer isso aqui. Você tá atirando, né? Tá tirando. Pulamos. Pelo menos a gente marcou o território ali. Pera. Ai, caraca. Aê. Pra cá. Tem coisa pra cá, maluco. Vamos ver o que tem pra cá. Uma vida. Pera. Não. Ai. Podemos prosseguir. O bumbum é meio anta, né? É de leve e meio burro. Oh, caraca. Matamos o mó fácil. Não. Aqui. 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 Ai, 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 ai. Conseguimos. Conseguimos cair. Ah, que droga. Vamos tentar de novo. Tá bom. Aqui eu já peguei a mãe, ó. Ó, Mario equilibrista. Pra cá, bonitão. Isso, idiota. Matou o bumbinha. Uhul. Um. Dois. Pera. Aê. Vamos. Não. Bem de leve. Conseguimos, conseguimos. Vai, Mario. Aê. Agora é só entrar aqui, ó. Boa. Caraca, dá mó nervoso isso aqui, velho. Aê. Marcar território, é claro. Eu quero você. Pegamos. Boa, garoto. Esses baratos cortando as coisas estão me dando nervoso, velho. Vai. Ok. Agora é só ir em frente. Boa, menino. E aí? Como faz? Tem que matar? Trouxa. Babacão. Não. Aê. E agora? Mano, eu não quero nem voltar para pegar os Star Bits que eu deixei para trás. Eu estou com medo de morrer. Beleza. Beleza, galera. Beleza, galera. Pegamos, então, mais uma estrela. Show. Maravilha. É, galera. Eu vou encerrar esse vídeo. Nossa, olha a falhada de voz, cara. Nem vale a pena encerrar o vídeo agora. Vamos fazer mais uma fase, vai. Aê. Vamos. Continuar. Aê. Vamos ganhar mais uma carta aqui. Eita. Carta para o bebê Luma. Tá. Ok. Ganhamos. Ó. Ganhamos aí cinquentinha. Cinquentinha para nós. Vamos. Aê. Não dá para continuar. Tem que... Mil, cara. Mil. E aqui precisa de vinte e oito. Vinte e oito. Vamos voltar. Fazer uma fase mais antiga. Antigo, ó. Lá do mundo um. Para a gente relembrar os bons tempos de mundos mais fáceis. Pegamos tudo ali. Iiiii. É, ali tem... Deixa eu pegar isso aqui. O que é isso, cara? Caraca, mano. A gente pegou bastante já. Vamos vir nessa aqui, então. E a gente tenta pegar a estrela que falta. Deve ter estrela secreta também, que a gente não pegou, né? Vamos nesse aqui. Ó. As estrelas de prata estão fundas. Eita, nós. Como que faz? Como que faz? Vamos ver, galera. Então, Mario aí, como de costume, dá aquela voada até. Tome cuidado com o quê? Eu vou te usar, eu vou te usar, sim. Vamos nessa. É nóis, menino verde. Mario verde magro. Ok. O que houve? Ah, não. Saiu. Eu não gosto de você, não. Ah, não. Como faz? Aê, beleza. Uh, garoto. Pé de feijão. Vai. Aê. Beleza. Eu esqueci que tinha que girar o emote pra fazer isso. Vamos ver o que tem aqui. Eu vou tentar pegar só as moedas e ver o que acontece. Eu acho que eu tô sendo meio burro. Ah, mano, não dá. Eu nunca consigo. Que frustrante. Bom, bora descer o cano. Aê. Vai aparecer aquele imbecil. Ê, garoto. Eita. Coisa louca. Vamos ver o que tem aqui. Nada. Pegar os Star Bits. Ó, ó, ó a habilidade. Ih, garoto. Deu. E a gente vai o que? Bora descer o cano. De novo. Já pega aqui, ó. Tem um barato aqui, hein. Aê. E tomei dano. Ó, hein. Agora vai. Agora vai. Quase que não foi. Mas bora descer o cano novamente. Deixa eu pegar os Star Bits aqui antes. Aê. Beleza. Vai. Vai, mano. Oh, aleluia. Oh. Pega, pega. Pega. Aê. Opa, marcar território. Toad de óculos. Isso não é natural. Vamos ver. Falou que tem Silver Star lá. A gente tem que pegar cinco pra ganhar uma estrela do poder. Bom, tem um dormindo ali. O problema é dele, velho. Aê. Então, aqui. Como faz? Vem pra cá. Não. Aê. Pegamos. Vamos continuar dando a volta aqui e ver se... Ah, Silver Star segue a gente. Que bonitinho. Quase que eu tomei dano ali. Caraca. Se liga nessa habilidade. Tá bom. Ah, não dá pra ir pra lá. Ah, eu tentei acertar o bicho ali e não deu. Conseguimos agora, pelo menos. E se eu acertar aqui, hein? Ih, garoto. Um. Dois. Tem uma ali, ó. Dá? Será? Aqui assim, ó. Vamos ver. Não, a gente vai ter que ir lá pro outro lado. Bom, mas pelo menos a gente conseguiu fazer um dois em um ali, né? Ó, hein? Ó a habilidade. Por aqui vai rolar. Garoto. Até com estilo foi, meu. Até com estilo foi, meu. Falta só pegar a nossa estrela ali, então. Ih, vou ter que vir empurrar aqui. Paciência. Ó a música. Ela já fica numa tranquilidade ali. Nos remete a sapiência. Nos remete a sapiência, sensualidade. Conseguimos então, galera. Conseguimos essa estrela. Então agora sim eu vou ficando por aqui. Eu queria agradecer a todos que acompanharam esse vídeo aqui. Não se esqueçam de deixar um gostei. E o favorito ajuda demais com o canal, com a avaliação do vídeo e tudo mais. E galera, opa. Ó, 27 já. Mais um. A gente libera uma fase que não dá pra gente acessar ainda. E caiu o cometa dessa pecada ali. E conseguimos aqui mais um barato. Tá bom. Ó. Tá, beleza. Tranquilão. Tô numa boa. Tô sossegado. Curtindo o batidão, meu. Beleza. Eu quero pegar aquilo pra usar. Opa. Carta, carta, carta. Diga. Carta. É nóis. Ah. Ganhei uma vida. Mas não vai ser muito útil. Eu quero lembrar como que faz pra gente usar os poderes aqui. Eu quero aquele drill lá. Aquela... Aquele poder que a gente tava usando na última fase. Oh, droga. É aqui? Será? Eu não lembro onde é. Vamos ver. Porcaria. Ai, porcaria. Pegamos uma vida. Eu quero vazar daqui. Aê. Onde que é que eu pego aquele poder? Hein? Caramba. É aqui? É ruim ser esquecido. Não, não é aqui. Talvez atrás da outra orelha. Mas não. Atrás da outra orelha é o que eu usei agora, né? Vamos ver o que tem aqui. Ah, beleza. Quero esse aqui, ó. Eu quero aquele ali, ó. Beleza. Como faz? Ah, que saco. Eu não sei. Bom, enfim. Paciência, galera. Paciência. E a gente descobre como faz pra usar aquilo depois. Eu não sei onde pega. E, galera. Então, eu vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Muito obrigado a todos que acompanharam esse vídeo. Eu vou ficando por aqui, pessoal. É isso aí. Ah, beleza. Olha, eu tô falando com os bichos, tá? Oi? Ok, beleza. Mas, enfim, pessoal. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou. Falou.